Oi caninas! Ai, que calor! Eu até já fiz um novo corte de cabelo pra esperar o verão. E a dica da Cacau de hoje vai ajudar a refrescar esses dias quentes. É muito simples. Dentro de uma forminha de gelo, coloque um petisco de sua preferência. Em cada quadradinho. Depois, preencha com água. Então, coloque no refrigerador até virar um gelinho refrescante. Hum, nós adoramos! E além de ser uma delícia, é uma brincadeira divertida que vai ajudar a espantar o calor. É isso aí, caninas! Muito fácil, não é? Inscreva-se no meu canal para mais dicas e dê um like nesse vídeo. Um beijo e uma lambida! Tchau!